Como construir casas baratas? Meu nome é Diego Cariello, eu falo diretamente aqui do Alphaville Pernambuco do nosso portal minhacasafinanciada.com e se você aí tá querendo sair do aluguel se você aí tá querendo construir sua casa ter o celular velho, você precisa ver esse vídeo quando a gente se depara hoje com a situação de comprar um imóvel pronto com certeza você vai ficar aí um pouco chateado as casas que já estão prontas, que já foram construídas que já estão valorizadas elas custam aí muito mais do que uma construção pra você ter uma ideia, uma casa pronta, valorizada cerca de 40, 50, 60% mais caro do que você construir aquela mesma casa pra você ter um exemplo aí você consegue numa casa que vale, por exemplo que tá sendo vendida por um milhão você normalmente gasta ali 550, 600 mil pra construir aquela casa ou até muitas vezes menos do que isso então como é que você faz pra adquirir uma casa barata pra construir uma casa barata a melhor opção é construir todo mundo sabe que construir é sempre muito mais barato do que adquirir um imóvel novo isso não é apenas com casas mas se você for montar o seu computador é mais barato do que comprar um computador já pronto se você vai montar qualquer coisa é muito mais barato do que adquirir aquela coisa pronta, finalizada e qual é o grande detalhe? qual é o pulo do gato? com certeza você nunca ouviu falar na modalidade de construção financiada então presta bem atenção aqui existe o financiamento tradicional pra você adquirir um imóvel que já tá pronto um imóvel que já está valorizado qual o grande detalhe? em vez de você fazer o mesmo financiamento pra adquirir um imóvel que já está pronto que já está lá valorizado que você pode fazer pela caixa econômica, por exemplo você pode fazer o mesmo financiamento sendo que pra construção então em vez de você pegar um financiamento sei lá, de um milhão pra comprar uma casa que já tá pronta você pode fazer o financiamento pra construção daquela sua casa com 500 mil com 600 mil com 450 mil e consequentemente você vai o que? pagar uma parcela muito menor os impostos que vão estar ali atrelados também serão muito menores porque, por exemplo só pra você ter uma ideia uma construção o ITBI, os registros estão atrelados ao terreno enquanto, por exemplo você tem aí a casa que já tá pronta a casa que já está valorizada com o valor ali atrelado ao que, pessoal? o valor ali atrelado ao bem construído então só aí nos impostos que você vai pagar no registro já vai ser muito mais caro isso aí é inerente a qualquer tipo de financiamento e qualquer tipo de aquisição de bem você vai ter que fazer esse pagamento dos registros junto à prefeitura e junto ao cartório então como é que eu consigo, Diego construir uma casa barata? como é que eu consigo adquirir minha casa mais barata? o momento é construção você pode buscar a construção financiada pagar um valor menor de registro você vai ter ali um valor menor de parcela muitas vezes a metade e ainda veja só o detalhe o pulo do gato em vez de você prestar atenção aqui em vez de você precisar ter aquela entrada quando você vai comprar um imóvel pronto você tem que se descapitalizar você vai ter que ter ali os 20% que o construtor que o vendedor que a construtora tá ali obrigando pra poder vender aquele bem a caixa financia 80% mas quando a gente fala em relação à construção é um pouco diferente você vai ter esses 20% mas não vai mais se chamar a entrada se chama recursos próprios para serem aplicados na obra então você consegue ali tá negociando com o construtor pagando isso aí ao longo da obra você consegue tá reduzindo essa entrada ou até mesmo em grande parte aí dos casos tá zerando essa entrada também é possível a gente ver aqui muitos casos estarem acontecendo em todo o Brasil por parte dos nossos construtores então se você tá aí quer sair do aluguel quer construir sua casa e não sabe como velho a gente vai para um ebook gratuito pra poder lhe ajudar que se chama como construir sua casa sem dinheiro o link tá aqui abaixo dá um clique aí se cadastra e faz o download dele agora valeu